Então agora vamos começar a ver, nós já vimos os elementos base da linguagem de programação Python e a partir de agora vamos começar a ver como podemos usar bibliotecas que têm ferramentas úteis e usar no fundo o código que já está feito para acelerar as nossas implementações e para podermos fazer coisas mais facilmente. Portanto, hoje vamos ver o NumPy, que é uma biblioteca para lidar com dados numéricos, basicamente com vetores, matrizes e operações algébricas com conjuntos de números e vamos ver como podemos usá-los. Portanto, o que vamos fazer aqui é um exemplo simples de calcular o diâmetro de uma proteína a partir do ficheiro PDB e vamos fazê-lo duas vezes, uma só com elementos básicos de Python para perceberem o algoritmo e como é que poderiam fazer a seia o NumPy e depois usando a biblioteca NumPy e vendo como é que podemos importar código que está escrito no outro lado, no outro modo. Então o problema de determinar o diâmetro da proteína é basicamente determinar qual é a distância maior entre quaisquer dois átomos da proteína. Portanto, queremos o maior comprimento da proteína. O que nós vamos precisar de fazer é, primeiro, ver que tipo de tarefas é que temos de implementar e de compor o problema em problemas mais simples. Portanto, temos um ficheiro PDB, nós queremos que o nosso programa se aplique a qualquer ficheiro PDB, portanto, a primeira coisa que vamos precisar é de ler as coordenadas dos átomos, tirá-las do ficheiro PDB e tem que ser uma função que faça isso qualquer que seja o ficheiro PDB. Então podemos já escrever o que é que seria a assinatura da função. Seria esta de obter uma lista com as coordenadas de todos os átomos, recebendo o nome do ficheiro de onde vai ler. Depois, vamos precisar de calcular a distância entre todos os pares de átomos, mas vamos partir esse problema em problemas mais simples. Para calcular a distância entre todos os pares de átomos, vamos ter de calcular para cada átomo a distância dos outros todos, mas para isso também vamos ter de calcular dados de dois átomos, a distância entre eles. E esse será o problema mais elementar, mais simples aí. É isso que vamos fazer. Vamos criar uma solução que calcular a distância entre os dois pontos, P1 e P2. Estes dois pontos serão, por exemplo, tuplos com as coordenadas X e P1 e P2. Depois, podemos ter uma que vai, dado um ponto e um conjunto de pontos, calcular a maior distância entre estes e todos os outros. Portanto, a distância máxima de um ponto aos outros todos. Temos aqui um conjunto de pontos e um ponto de referência. e depois podemos criar a função que calcula o diâmetro, que vai ler o ficheiro PDB, e para cada átomo que está lá, calcular a distância maior a todos os outros e guardar a maior destes. Portanto, desta forma, o primeiro passo que nós temos de fazer aqui é partir o problema em problemas mais simples, que consigamos ver como implementar. E vemos também por que ordem é que devemos implementar, porque, por exemplo, esta função aqui no quadro vai precisar das outras, portanto, não vamos começar por esta. Podemos ir andando para trás e ver quais é que podemos começar a implementar. A que obtém a lista de coordenadas e a que calcula a distância não precisam das outras. Portanto, estes seriam os pontos de partida para o nosso programa e depois íamos criando as outras conforme temos as peças. Então, vamos começar pela primeira, carregar as coordenadas. As coordenadas estão no ficheiro PDB. Se vocês virem a documentação, veem em que colunas é que estão as várias coordenadas, aqui. Têm só de converter isto depois para aqueles slides do Python. Lembrem-se que quando cortam a string ou um conjunto qualquer, o primeiro ponto de corte está antes do primeiro elemento e tem o índice 0, depois o 1 entre o primeiro e o segundo, etc. Ou então, também podem ir ali, abrir o ficheiro e ir contar no editor de texto. Mas, normalmente, isto pode ter mais dígitos, só que está ajustado com os passos. Portanto, é sempre aconselhável consultar a documentação e ver o que é que diz lá. Então, vamos fazer isto. Vamos criar a função que lê as linhas todas do ficheiro PDB. O ficheiro PDB é um ficheiro de texto. Temos agora uma lista de string com as linhas todas. Para cada linha naquela lista de strings, vamos ver se começa com a expressão Atom. Para isso, podemos usar aquele método StartWithTheString. Este PDB sort terá uma lista de strings. Portanto, a variável Line no ciclo vai apontando para cada uma das strings. Terá uma de strings cada vez. E a string tem este método StartWith, que devolve um verdadeiro off-out, conforme a string começa com a sequência de caracteres que estamos a dar ou não. Portanto, podemos pôr isto numa condição. Se for verdade que a string começa com Atom, então é porque estamos numa linha destas. Não estamos noutra coisa qualquer. Não nos interessa. Só nos interessa os Atomos mesmo dos resíduos aminoácidos. Se isto acontecer, vamos pescar à linha a fatia do 30 ao 38, dos pontos de corte. Isto é onde estão as coordenadas X. Do 38 ao 46 estão as Y. Do 46 ao 54 estão as D. Mas, isto é uma string. Portanto, se cortarmos um pedaço de string, vamos ter aquele conjunto de caracteres. Os espaços, os dígitos, o ponto, etc. Como um conjunto de caracteres, e não como um número. Então vamos usar esta função float para converter aquela string num número mesmo. Senão depois não podemos fazer contas com ele. Se vocês tiverem uma string, tem o 2, o 3 e o 2. Isso não é 232. É um pedaço de textos com estes caracteres. Se vocês quiserem converter em número, têm de usar uma função interfloat. Não, a float não se separa. A float só funciona se a string tiver espaços e um número. Um número com um ponto a indicar as casas decimais. Se a string tiver outra coisa lá e não for óbvio que número é que lá está, o float dá um erro. Por isso é que nós temos de buscar só o pedaço de string correspondente ao número. Se formos buscar aquilo tudo, ela não vai funcionar. Depois podemos fazer um apente a esta lista das coordenadas. A lista começa vazia. E vamos fazer o apente para ir pondo lá 9 elementos. E cada elemento terá um túnel com o x e o fone z. Portanto, são as coordenadas do aço. Se nós corrermos isto para a coordenada, por exemplo, aqui para o citofrônio de cavalo, temos a lista das coordenadas todas. E podemos confirmar até, olhando para o PDB, para ver se as coordenadas estão certas, para testar a nossa função. Depois, fizemos também uma função que calcula a distância entre os dois pontos. Não, para este problema só queremos, se quiséssemos, podíamos, por exemplo, guardar o identificador do átomo, ou o nome do átomo, ou assim, não é? Bastava ir buscar aqui. Podemos ir buscar o nome do átomo, o identificador, alguma coisa desse género, e guardar, isto podia ser agora, por exemplo, uma lista de dicionários, em que tínhamos nome, coordenadas, etc. Ou então um dicionário com várias listas, dependendo de como é que queríamos organizar os dados. Mas podíamos fazer isto, podíamos guardar, ou simplesmente guardar esta informação no túnel. Os primeiros três eram as coordenadas, depois tinha o nome, e íamos extraindo o que queríamos. Portanto, a maneira depois, poderiam pensar como é que seria mais prático de usar. No caso das sequências, fizemos dicionário e tínhamos o identificador e a sequência. Aqui poderíamos fazer a mesma coisa, coordenadas e nome, e íamos pondo dicionários na lista. Mas poderia ser, o programa era quase, a função era quase o mesmo, e a gente só podia buscar também a outra informação, o nome do átomo, ou o identificador do átomo, ou qualquer coisa que tivéssemos. A distância. Nós temos que calcular a distância euclidiana entre dois pontos, isto é simplesmente as diferenças das coordenadas ao quadrado, tudo somado, e depois a raiz quadrada disso, e se dá-nos a distância. Portanto, uma maneira prática de fazer isso é, nós recebemos aqueles dois pontos, P1 e P2, cada uma destas variáveis vai receber um tuplo com três valores, que são as coordenadas X e F1Z, portanto, será um tuplo desse gene, e nós podemos desempacotar isto para três variáveis. Portanto, se isto tem três elementos, nós podemos pôr o primeiro no X1, o segundo no Y1, o segundo no Z1. Fazemos a mesma coisa com o outro ponto, e escrevemos aqui a expressão da distância euclidiana. Notem que isto só funciona se as coordenadas vierem em 3D, mas é suposto ser isso, não é? Nós estamos a trabalhar em três dimensões, portanto, se não vier em 3D, vai dar um erro, e temos que ver o que é que se passa. E podemos testar, por exemplo, a distância entre 0, 0, 0 e 0, 0, 1 deve ser 1, entre 0, 0, 0 e 1 deve ser a raiz quadrada de 3, e podemos fazer esses testes para ver se dá certo. Portanto, convém verem não só se a função corre, mas também se dá o resultado certo, convém testar isso. Ok, temos estas duas já feitas, agora, dependendo da função da distância, podemos criar aquela função que calcula a maior distância entre um ponto e um conjunto de pontos. Portanto, vai receber aqui, em point, uma lista com as coordenadas todas, e em reference, um ponto em relação ao qual vai medir a distância dos outros todos. E o que temos aqui é a distância maior entre todos aqueles pontos e aquele ponto de referência. Porque isto terá um passo para calcular depois a distância maior de todos os pontos com todos os pontos. Como é que fazemos a distância maior? Basta começarmos com um valor que seja garantidamente inferior a pelo menos 1, ou que não seja maior do que pelo menos 1 dos valores que vamos encontrar, e depois ir substituindo esse valor sempre que encontramos o maior. É o que vamos fazer aqui. Vamos começar com o máximo com menos 1. Obviamente que as distâncias têm de ser maiores que menos 1. E agora vamos fazer, para cada ponto naquela lista de pontos, vamos medir a distância ao ponto de referência. Portanto, o primeiro com a referência, o segundo com a referência, etc. E se esta distância foi maior que o máximo que encontramos até agora, vamos substituir o máximo por esta distância. Portanto, se encontramos algo que seja maior que menos 1, e o primeiro provavelmente vai ser, vamos substituir. Depois, se encontramos o maior, substituímos. E vamos fazendo isso até percorrer todos os pontos. Portanto, no final do ciclo, aquele current max vai ter a maior distância de todas entre aqueles pontos e o da referência. Porque sempre que encontramos uma maior, nós fomos substituindo. Notem que não substituímos quando não era maior, só substituímos quando era maior. E aí, podem ver aqui o if, se a distância for maior que o máximo corrente, faz-se esta substituição, copiamos a distância para o máximo corrente, mas se não for, não faz nada. Ignora esta instrução, continua assim. Portanto, neste caso não temos L, não precisamos de L, só precisamos é de garantir que aquela cópia do valor só é feita quando encontramos um valor maior. Então, no final disto, devolvemos o máximo da distância. E agora podemos testar, vamos criar aqui um conjunto de pontos, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, e medir o máximo da distância, por exemplo, a este ponto de referência, que será o 0, 0, 0, 0, ou um outro ponto de referência, 1, 1, 1, e assim por diante. Portanto, se vocês usarem exemplos simples, conseguem calcular à mão para ver se está certo. Portanto, agora temos uma função que mede a distância entre dois pontos, usamos esta para criar uma função que mede a distância entre um conjunto de pontos e um ponto de referência e dá-nos a maior destas distâncias todas. E agora podemos usar isso para a função final, que recebe o nome do ficheiro PDB, vai buscar as coordenadas do ficheiro PDB àquela primeira função que fizemos, como tem a lista das coordenadas, e agora vai calcular a distância de cada ponto a todos os outros, a maior distância, e vai guardar a maior destas todas. Portanto, vamos começar com um diâmetro de 0, para cada ponto na nossa lista de coordenadas, esse ponto vai servir de referência. E vamos ver a maior distância a todas as coordenadas que temos. Se essa distância for maior que o diâmetro que temos até agora, atualizamos o diâmetro. E vamos fazer isso para todos os pontos. Como esta máxima distância ao ponto faz a distância entre todos os pontos e um ponto, e quando nós vamos fazer isso, usando cada um dos pontos como referência, no final temos a maior distância entre qualquer par de pontos na estrutura. E então, esse terá o diâmetro calculado para a estrutura. Agora, vamos ver como é que nós podemos fazer isso, de uma forma um pouco mais simplificada, sem tantos ciclos, e mais rápida, usando esta biblioteca do NumPy. Primeiro, temos de ver como é que nós podemos usar código, que não está escrito no nosso programa, mas que vamos buscar a outros lados. Para isso, é preciso compreender esta ideia dos espaços de nomes, dos namespaces. No Python, os nomes têm significado, dependendo do sítio onde estão, do espaço onde estão. Por exemplo, se vocês quiserem fazer um split do s pela vírgula, se vocês guardarem este ab vírgula cd na variável s, e depois chamarem de split vírgula, vai-vos dar um erro, porque ele não sabe o que é que é este split. Vocês têm de dizer é que isto é o split do s. É um método de defensa ao s. Portanto, dentro daquela variável, há um espaço de nomes com os seus métodos, e lá tem um split que refere a um método. Que até podia ser diferente de uma outra função de split que estava no espaço de nomes cá fora. Portanto, desta maneira, vocês podem ter coisas com o mesmo nome, desde que estejam em espaços de nomes diferentes, que não interfere. Nós já vimos isso também com as variáveis locais nas funções. A variável dentro da função pode ter o mesmo nome que uma variável fora, ou uma variável na outra função, mas não há confusão, porque cada nome está no seu dicionário de nomes, no seu espaço de nomes. Portanto, vocês têm de indicar ao interpretador qual é o espaço de nomes que têm o nome que vocês querem, ou então podem ir buscar um certo nome e importá-lo para o voto de quadro. Por exemplo, vamos supor que nós vamos buscar aquela função de fragmentos, que nós calculámos na aula 9, para ver a digestão de uma sequência, e essa está num ficheiro chamado L09.typ. Portanto, o .typ é simplesmente a extensão que indica que é o código Python, o nome desse módulo, um módulo é um ficheiro em Python, o nome desse módulo é o nome que está antes do ponto P.I. Então, o que nós podemos fazer é dizer ao interpretador, que tivemos aquele módulo na nossa pasta, que queremos importar o nome daquele módulo para o nosso código. E agora, esse módulo é um objeto no nosso código. Se nós quisermos a função fragmentos que pertence a esse módulo, usamos a mesma notação ali, do módulo L09, que era a função fragmentos, e chamo-a assim. Portanto, eu posso usar a função que está naquele módulo, dizendo que quero importar o módulo, e uso qualquer função ou variável que pertence ao módulo. Portanto, estou a ir buscar o nome do módulo para o meu espaço de nomes para poder usá-lo. Em alternativa, também posso, se eu quiser só a mesma função fragmentos, não quero o módulo todo, também posso dizer que do módulo L09, eu quero importar o nome de fragmentos. E agora estou a importar o nome daquela função para o meu espaço de nomes, e tenho acesso àquela função a partir do meu código. Portanto, agora já não vou pôr L09.fragmentos, porque eu não importei o nome L09, mas posso usar a função fragmentos, porque importei esse nome para o meu código. Por isso, sempre que vocês quiserem usar algo que esteja implementado no outro lado, ou podem importar o módulo todo e usar tudo o que estiver lá dentro do módulo, com aquele ponto, portanto, tudo o que pertence ao espaço de nomes do módulo, ou se quiserem só usar uma função específica, podem simplesmente importar essa e usá-la como se fizesse parte do vosso gráfico. Sim, se fizeres um import no script, ela está no espaço de nomes do script e está acessível a todas as funções do script. Se fizeres um import dentro de uma função, é que só é acessível nessa função, porque aí está no espaço local da função. Por isso é que normalmente põe-se os importes no início do script, a não ser que haja alguma razão para fazer de maneira diferente. Então vamos ver isso com a biblioteca Numpy. Se vocês têm um módulo que não está instalado na vossa instalação de Python, o interpretador não sabe onde é que ele está e aí então, para o utilizar, ele tem de estar na vossa pasta de trabalho. Porque aí ele vai à procura na vossa pasta de trabalho e encontra. Se vocês tiverem bibliotecas que instalaram, elas estão instaladas na vossa instalação de Python, mas o interpretador sabe onde é que elas estão. Portanto, podem importá-las sem estar na vossa pasta de trabalho. Como o Anaconda instala-se já uma data destas bibliotecas, vocês que fizeram a instalação de acordo com as instalações, têm também já o Numpy e várias bibliotecas que vamos usar depois para a semana. Portanto, o que é que podemos fazer? Vamos importar o Numpy. Uma coisa que vocês podem fazer quando fazem o importe é dar uma alcunha, dar um nome diferente ao nome que estão a importar. Isto serve, por um lado, se, por usar, aquilo que vocês querem importar tem um nome igual a uma coisa já no vosso código e depois havia chatice que tinham dois nomes para a mesma coisa, só um dos nomes aqui a funcionar. Ou então, vocês vão usar o módulo muitas vezes e não querem estar a escrever. Portanto, isto é o que normalmente se faz com o Numpy, como o Numpy depois é usado muitas vezes, tipicamente dá-se-lhe a alcunha NP e depois vão estar sempre a escolher Numpy. Escrevem NP. Portanto, esta é uma convenção que vão encontrar muitas vezes. Vamos importar o Numpy, damos-lhe este alcunha NP e agora temos acesso às funções que existem neste módulo Numpy. E uma delas é este Array que permite criar matrizes, 10 dimensões, pode ser de uma dimensão será um vetor, duas dimensões é uma matriz normal, três, etc. que são objetos que funcionam de uma maneira semelhante à lista de listas, vocês podem segui-los, podem usá-los da mesma maneira como, por exemplo, usamos esta lista aqui, mas que têm funcionalidades extras que nos permitem fazer contas com a matriz toda ou o vetor todo. Por exemplo, nós criarmos um Array deste Numpy com esta lista de tuplos, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, ele vai interpretar cada um destes tuplos como sendo uma linha da matriz e vai criar uma matriz com duas colunas e três linhas. Mas este objeto Array sabe fazer coisas que normalmente as listas não sabem que é, por exemplo, multiplicar todos os elementos por um valor. Se vocês multiplicarem uma lista por um número inteiro, o Python o que faz é criar cópias da lista, não é? Aumenta o tamanho da lista copiando o que estava lá. Mas com o Array nós podemos fazer operações com a matriz toda. Por exemplo, multiplicar cada um dos elementos por três. Isto é distribuído pelos elementos todos e é feito a multiplicação. Temos também este atributo shape nos Arrays do Numpy que nos diz qual é a forma desta matriz multidimensional. Neste caso, ela tem três de comprimento na primeira direção, que são as linhas, dois de comprimento na segunda direção e tem duas dimensões. Portanto, podemos fazer este tipo de operações, multiplicar por um número. Podemos também distribuir as operações de uma maneira mais inteligente. Quando fazemos operações entre conjuntos de números, o que estes objetos vão fazer do Numpy é alinhar a última dimensão e depois propagar nas dimensões que não alinharam. Por exemplo, a última dimensão desta nossa matriz são as colunas. E ela tem um comprimento de dois, tem duas colunas nesta dimensão. Se nós multiplicarmos por um conjunto de dois elementos, a última dimensão deste conjunto de dois elementos, que só tem uma dimensão, tem também comprimento de dois. Portanto, alinhe com as colunas da matriz. Mas como só temos um destes e temos três linhas, a operação é feita para todas as linhas. Então, o primeiro elemento de cada linha será multiplicado por dois, o segundo elemento de cada linha será multiplicado por quatro e isso será feito igual em todas as linhas. Portanto, desta maneira, nós conseguimos facilmente fazer operações entre conjuntos de valores de uma só vez, sem estar a fazer ciclos. É bastante mais rápido e torna-se bastante mais prático para manipular valores. Portanto, esta biblioteca Numpy é bastante útil quando vocês têm valores numéricos que querem fazer operações. Se só queres multiplicar a segunda coluna, podias pôr, por exemplo, um quatro e aí conseguias porque a primeira era multiplicada por um. Mas como ele faz sempre o alinhamento pela última dimensão, quando queres fazer isso, tinha de ser desta maneira. Ou em alternativa, fazeres uma transposta e depois voltar a fazer transporte. Portanto, se quiseres fazer operações dessas que exige ir para as primeiras em vez das últimas, podes usar a transposta. Ou então, adaptar o vetor. Então vamos fazer, vamos modificar a nossa função que carrega as coordenadas. Vai fazer a lista de tubos como inicialmente. Mas agora, o que vamos fazer no nosso programa é começamos por importar a biblioteca Numpy. Damos-lhe aquela alcunha NT. E depois, no final da nossa função que cria a lista das coordenadas, em vez de devolvermos a lista das coordenadas, vamos devolver um objeto deste tipo, Array, criado com essa lista de coordenadas. Portanto, agora temos uma matriz do Numpy, em vez de simplesmente uma lista de coordenadas. E essa permite-nos fazer, agora, as operações que precisamos. Em vez de precisarmos de criar aquela função de distância e a função da distância máxima e essas coisas todas, vamos fazer tudo já numa função. Portanto, temos a função para ler a lista de coordenadas, devolvo a matriz Numpy com as coordenadas. E agora, para o diante, basta-nos uma função que vai obter as coordenadas daquela função que devolve a matriz com as coordenadas. E agora, para cada linha desta matriz, portanto, cada linha, e vamos buscar o índice da linha, esta será a linha 0, a linha 1, etc. Portanto, podemos ir buscar o índice à forma das coordenadas, o shape. Estas matrizes do Numpy têm este atributo shape que nos diz quantos elementos têm em cada direção e o primeiro elemento aqui será o número de linhas que a matriz tem. Portanto, se eu quiser uma variável que vai 0, 1, 2 e percorre todas as linhas da matriz, posso usar aquela função range que nós já usámos para nos dar os números inteiros do 0 até ao número que queremos e vamos buscar o número de elementos que têm na direção das linhas, ou seja, o primeiro elemento daquele shape. Isto é o número de linhas na matriz que corresponde ao número de átomos na nossa proteína. Então, o row vai ser 0, 1, 2 e vai-nos dar tantos números quantos átomos temos. Vamos buscar a coordenada de referência à nossa matriz e uma coisa boa nestas representações de usar as matrizes do NumPy, os arrays do NumPy, é que nós podemos aceder à matriz pelas linhas, pelas colunas, pelas camadas e assim, independentemente da dimensão, ela pode ter mais dimensões, mas no caso de ter duas dimensões, o que eu estou a dizer aqui é que quero desta matriz das coordenadas a linha de índice row e as colunas, vírgula, as colunas que eu quero. Neste caso, quero todas as colunas. Portanto, estou a pedir todas as colunas naquela linha. Se vocês tiveram o MATLAB, por exemplo, isto é bastante partido com a maneira como as matrizes funcionam no MATLAB. Portanto, para subir a linha, todas as colunas, é o vetor daquela linha da matriz. Lembram-se das regras dos slices, não é? Portanto, se omitimos o início, ele assume que é zero. Se omitimos o fim, ele assume que é até ao fim. E se omitimos o passo, assume que é o passo 1. Portanto, se pões dois pontos, estás a omitir tudo. O início, o fim e o passo. E então, ele assume que é tudo. Portanto, como estamos a pedir tudo na segunda dimensão, estamos a pedir todas as colunas. Mas como estamos a dar um número na primeira dimensão, estamos a pedir só aquela linha. Só aquela linha. Todas as colunas são as coordenadas de um átomo. Agora, nós queremos calcular a distância entre esse átomo de referência e todos os outros. Como podemos fazer isso? É assim. Temos as coordenadas menos a referência. Vai-nos fazer esta operação assim. Portanto, vai fazer subtrair as coordenadas do átomo de referência a cada um dos átomos nas coordenadas. A primeira coordenada com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira. Se fizermos isso ao quadrado, vamos ter todas estas diferenças ao quadrado. Portanto, isto aqui, coordenadas menos referência, vai-nos dar uma matriz com o mesmo número de linhas que a das coordenadas. Três colunas, mas com as diferenças das coordenadas. Isto ao quadrado vai ser uma matriz com a mesma dimensão, mas em que todos os elementos estão ao quadrado. E agora, podemos somá-los todos na direcção das colunas para calcular a distância pluriana. Portanto, é a soma das diferenças das coordenadas ao quadrado. E isto podemos fazer aqui com o sum do numpy, que nos permite fazer uma soma numa matriz, indicando qual é a direção em que queremos fazer a soma. Se vocês fizerem a soma com o axis igual a zero, ele está a fazer na direcção das linhas, então vai somar todas as colunas e ele tem um vetor com o mesmo número de colunas, o mesmo número de elementos que as colunas da matriz. Porque está a somar na direcção das linhas. Se vocês somarem na direcção das colunas, vão obter um vetor com o número de elementos igual ao número de linhas, em que tem o somatório de cada linha. Que é o que vamos fazer aqui. Portanto, vamos somar naquele eixo, no eixo das colunas, obtemos o somatório de cada linha, temos um vetor com o somatório de cada linha, cada linha tinha o quadrado da diferença das coordenadas e agora, somando isso tudo, o que nós vamos obter é o equivalente a esta expressão aqui. as diferenças de coordenada ao quadrado, tudo somado. Por isso, isto é o que obtemos aqui com o sample. Se fizermos agora a raiz quadrada disso, obtemos o vetor com as distâncias deste átomo de referência a todos os outros. Agora, para calcular a maior dessas distâncias, nós fizemos aquele ciclo inicialmente, mas basta-nos usar a função max do numpy. Nós temos um vetor com todas as distâncias, usando o máximo, obtemos o valor máximo. Então, aquilo que nós fizemos na função distância, a função da máxima distância entre um ponto e um conjunto de pontos, fazemos aqui em duas linhas com o numpy, porque podemos vetorizar estas operações todas com a matriz e obter logo o máximo. Portanto, agora só precisamos ver se isto é maior que o diâmetro até agora e fazer este ciclo por todas as linhas até menos o diante. Portanto, resumindo, isto é um pouco confuso, assim, em teoria, mas notem que todas estas coisas do Python, a ideia destes exemplos não é que vocês vejam isto uma vez e saibam fazer, porque isso é impossível os detalhes ficarem todos. A ideia é vocês terem estes exemplos passo a passo, para depois poderem fazer em casa com calma e é com a prática que começam a perceber estas coisas. experimentando, fazendo de uma maneira adaptante para fazer coisas diferentes, etc. E aí vão-se habituando a usar isto. Mas a ideia importante aqui é que, primeiro, é fácil importar em Python coisas que fazemos noutros módulos. Portanto, quando nós estamos a desenvolver código, a implementar, é importante pensar que aquelas funções podem depois ser úteis noutras circunstâncias e, conforme vamos construindo mais códigos, vamos tendo mais mais ferramentas, mais peças que podemos aproveitar. E podemos também usar código que está nas bibliotecas que instalamos. E a partir de agora nós vamos ver coisas destas para fazer gráficos, para ajustar modelos, coisas do Cine de Centro, estatística e assim. Vocês têm imensos módulos instalados para essas coisas que podem usar. E a ideia é sempre a mesma, importam o que precisam e usam no vosso programa. E assim vocês têm controle sobre o que é que estão a usar no vosso programa, quais são os nomes das coisas, para não haver colisões. O NumPy é uma biblioteca muito importante, muito fundamental sempre que trabalham com dados numéricos. Portanto, trabalham com tabelas de valores, é muito prático usar o NumPy porque todas estas coisas de médias, somas, operações com as matrizes e assim, é muito fácil de fazer. podes fazer dir num objeto e ele dá-te a lista de tudo o que o objeto tem. Portanto, se fizeres import-NumPy as NP e depois fizeres dir NP dá-te uma lista enorme. Mas isso não é muito útil porque é mesmo uma lista enorme. O mais prático é se tu queres resolver um problema qualquer, por exemplo, depois que queres encontrar o índice da linha que tem o maior valor ou algo assim, então vai ao Google e vê. Põe Python, escreve o problema que tem e alguém já resolveu isso e mostra-se como é que se faz. Portanto, a partir do momento em que vocês tiverem facilidade em ler código Python e perceber o que é que lá está, torna-se muito simples resolver qualquer problema porque muitas dessas coisas têm soluções já implementadas e fáceis. Desde que vocês saibam ler o que está lá e adaptar ao vosso caso, isso torna-se muito fácil. Saber estas coisas, memorizá-las, isso não faz sentido estar a tentar fazer isso, até mesmo para os testes. O que precisam principalmente é saber ler o que está lá e usar, não é andar a memorizar grandes coisas. E na prática, vocês vão ter sempre a internet e podem ver aquilo. Portanto, desde que percebam como é que isto funciona e tenham uma ideia do que é que podem fazer, porque esse é o obstáculo maior. Se vocês não sabem que é possível fazer uma coisa, depois nem sequer vão à procura de como é que se faz. Mas se vocês têm uma ideia do que é que podem fazer e percebem o código para conseguir ler, aí as soluções depois são muito fáceis de encontrar. E aí as soluções